Apoio, Loja G, a gigante do seu lar, MSCAP, acompanhe os sorteios ao vivo na TVCHD. Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Claro, no Shopping Três Lagoas, Instituto Visão Solidária, mais barato que ótica. Povo de Três Lagoas, sejam todos bem-vindos ao mês de fevereiro. Música de fevereiro? Obrigado, obrigado. Ao vivo pela sua TVCHD, canal 13.1, o seu telejornal que traz as notícias de Três Lagoas e de Mato Grosso do Sul. TVC agora. Bom dia, Mari Verdana. Bom dia, Israel Espíndola. Como você está? Graças a Deus. Bem. Você falou música de fevereiro, eu já estava aqui cantando. Você canta? Eu canto. Saber a gente não sabe, mas a gente canta. Eu levo um mês para escrever um roteiro e a senhora em um segundo estraga todo o roteiro. Mentira que o seu roteiro eu vou começar agora, que é muito bom dia, Israel Espíndola. Bom dia para a nossa audiência maravilhosa aqui do TVC agora. E eu quero saber, Israel, como foi a festa da virada? Enfim, fevereiro. Teve fogos, champanhe, nós fizemos um pernil, porque comer porco na virada do Ames que dá sorte. Gosto. E o seu aí da sua casa, como foi? Conta para a gente. Ontem eu estava de verde, postei até nas minhas redes sociais, porque eu falei, gente, vou passar de verde, né? Porque tem que ter esperança para o mês de fevereiro. O pessoal pegou e falou assim para mim, Mari, quem passa a virada de verde, engravida. É? Não sabia dessa. É o que eu desejo para você e para o Jailton. Não, meu amigo. E olha ali a bancada que a Sete Formas já está. Já trouxe, né? A Sete Formas, inclusive, está preparando aí, preparou, na verdade, né, esse retorno aqui para nós, o Festival do Bebê. Pois é. Joãozinho que já está em casa, você já leva tudo para ele. Um amiguinho que está no buchinho que já vai vir. Isso aqui a gente não pode falar o que é, o horário não deixa. Vamos lá, dona Mari. Mas vamos aos destaques do programa de hoje. Olha só, nós vamos conhecer um projeto que está dando super certo no bairro Jardim dos Ipeses, Rael. Ó. Pois é, uma feira experimental. Quem chega com o seu destaque é a Ana Cristina Santos. Olá, para você que acompanha o TVC agora, daqui a pouquinho eu trago uma reportagem a respeito do Instituto Senai de Inovação de Biomassa. Já, já vamos falar sobre pesquisas. Que legal, Ana! Estou ansioso aí para ver aí essas pesquisas do Instituto Biomassa. Já acompanho eles. Sabia que eles já fizeram cerveja? É, aqui? Aham. Que legal. Cerveja de uma planta lá do Rio Superior. Mas não é hoje não. Olha isso, gente. Eu só estou falando o que eles fazem. Porque no setor policial, vamos falar de golpe, estelionato e prejuízo em dinheiro. Quanto? Daqui a pouco. Quem vai falar para nós isso aí é o Alfredo Neto e as ocorrências policiais. Olá, Israel. Daqui a pouco queremos falar no Pulseira de Prata sobre o caso de tráfico de drogas. Polícia Militar encontrou craque na casa de um traficante que já está preso e cumpre pena no sistema prisional aqui de Três Lagoas. E ainda iremos relatar de um estelionato, onde um idoso, ao comprar um produto massageador elétrico, acabou tendo aí um empréstimo feito em seu nome no valor de R$ 2.500, sem a sua autorização. Daqui a pouco, todos os detalhes. Tá certo, Alfredo. E olha, nós vamos falar também do estoque de sangue no Emoçu aqui de Três Lagoas. E, claro, vamos falar do reajuste nos combustíveis. Beleza. Emerson Willian. Olá, bom dia para você que está acompanhando o TVC Agora. Hoje eu trago uma reportagem a respeito dos preços dos combustíveis aqui em Três Lagoas. Já já você acompanha todos os detalhes sobre este assunto. Ei, Brasilzão, hein? Por falar em reajuste de combustível, é fevereiro? E tem o quê? Ah, isso que eu estou falando. Brasil tem reajuste, mas é fevereiro. E fevereiro tem carnaval. E é sobre isso que nós vamos falar no A Casa é Sua de hoje. Olha aí. Hoje tem A Casa é Sua. Será que já vamos entrar no ritmo de carnaval? Será que nós temos música de carnaval? Ó. Tá ouvindo? Olha aí a cuica. Carnaval. Muito bem. É carnaval, dona Mari Verdana? Não, é fevereiro, é carnaval. Janeiro se foi. Ontem eu também postei que a gente fica falando, ai, não acaba. Janeiro não acaba, não acaba. Mas janeiro foi um mês maravilhoso. Deu para viver aí, ó, 366 dias. Muito bem. Viveu? Vivi. E agora? Eu até queria mandar um recado para o pessoal do RH. Por quê? Eu não fiz nada, é você. Não, mas quem deve teme, né? Eu não fiz nada. Só queria mandar um recado, RH barra financeiro. Tipo assim, eu sei que a política é o quinto dia útil, mas por conta do mês de janeiro, que foi assim quase que uma eternidade, né? Entendi. Você sabe que agora quem vai para o RH é você, né? E tipo, tem o IPVA, né? E teve IPVA e tem barra IPTU. Olha, não tem nada a ver com isso. Aí a Mari pediu para antecipar o salário. A Mari, tá vendo? Você joga cupiminho muito bem. A Mari quer saber se tem como antecipar o salário. A Mari. Mas a Mari quer saber. Eu, Matheus, Ivaí, o PH, não. Quem quer amor? Não, a gente não quer saber não. Só a Mari quer saber. Quem quer essa Mari mesmo? Atenção financeiro barra RH. Eu não sou a Mari, mas eu também queria saber daquelas. A Mari quer saber quando é que chega. Assim, não. Não que a gente quer cobrar. Não que a gente precisa também, né? É que janeiro foi assim, então cumpri. É. Vai sozinho. Vai sozinho para o RH. Gente, ó. 6,7. Isso, exatamente. 6,7. Falando em fevereiro. Eu sei que você já quitou o seu IPVI, né? Eu tenho certeza que você participou e concorreu aqui também no Grupo RCN. Mas vem aí... Espera só um pouquinho. Espera um pouquinho. Deixa eu... Mas vem aí... O quê? O IPT... Ah, UI. É UI. É, o IPT UI. Então, ó, 6,7. Ô, Mari, Verdão, deixa nem a gente respirar. Não tem esse tempo, meu amigo. Leva uma pancada daqui, já leva outra pancada de lá. Pois é. E de pancada em pancada a gente vai festejar. Em março, que já está, ó. Aí, você também tem que quitar o seu IPT UI. Isso é verdade. Até porque fevereiro, meu amigo, é só um sopro. Só um... Sentiu o cheiro, passou. Apesar que vai ter... 39? 29? 30? 29, né? Ah, tá. 29 dias. Ó, participe conosco. 6,7. 3,5, 0, 9, 7, 5, 0, 0. Facebook.com.br jpnews.ns e... Facebook.com.br cultura.tvc. Aí sim, hein? Onde acontece o quê? Curte, comenta a nossa live, desculpa. Sim. A nossa live. Estamos lá, aqui, nas calorosas, apimentadas, redes sociais do Marques Uqueber. Isso mesmo. Curte, comenta, compartilha à vontade. À vontade. Vamos que vamos. Vamos. TVC agora... Está no ar. TVC agora... Prepare-se para o evento que vai impulsionar seus negócios. Grupo RCN Influx Escola de Idiomas apresentam Café com Negócios em Três Lagoas, dia 6 de fevereiro, às 7 horas da manhã, no Hotel OT. O maior encontro empresarial da região. Convites limitados à venda na Influx. Não perca essa oportunidade de ampliar suas conexões. Café com Negócios, transformando o seu networking em sucesso. Garanta já o seu convite. Apoie o JVN Aço. E EnerSol agora é Ener3. Soluções inteligentes. Volta às aulas Lojas G. Variedade em material escolar e com os melhores preços é só nas Lojas G. Caderno 10 matérias. Estampas sortidas por R$ 11,99. Mochila Roda Infantil, a partir de R$ 69,99. Mochila Costa, cores sortidas por R$ 18,99. Lápis de cor bicolor, Faber Castel, por R$ 11,99. A Lojas G cobre qualquer oferta anunciada. E ainda parcela suas compras em 12 vezes sem juros nos cartões. Estante do selar. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Maria. Eu sou a Sofia. E hoje nós estamos aqui na Verticora para convidar vocês para neste ano ver conferir as promoções. E não se esqueça que toda semana a Verticora está repleta de novidades para você, cliente. Não é mesmo, Sofia? É isso mesmo, Maria Eduarda. Aqui na Verticora você encontra fundas nativas e frutíferas. Você encontra plantas ornamentais, diversidades de vases e gramas. Isso mesmo, pessoal. E nós executamos serviços em ranchos, sítios e fazendas. E a Verticora está localizada na Avenida Rodoaldo Garcia 2063. O número de telefone é 3524-9767. Repetindo, 3524-9767. Então está esperando o quê? Dei, meu amor de flora! Dei, meu amor de flora! Dei, meu amor de flora! Está precisando de tintas de qualidade e preço baixo? Corre para o mundo das tintas! Agora com duas lojas para melhor atender Três Lagoas e região. Aqui você encontra marcas como Souvenir, Coral e Luxcolor, com os melhores preços e excelentes condições de pagamento. Traga seu orçamento! Aproveite para conhecer nossa nova loja na Rua João Carrato, esquina com Orestes Frata Tibere, no centro, e na Rosário Congro 2543, no Jardim Primaveril. Telefone 3522-0498. Mundo das Tintas, um nome forte em tintas. Atenção, Três Lagoas! Não compre seu óculos ainda! A rede que mais cresce no ramo óptico acaba de chegar! Grande inauguração do Instituto Visão Solidária. Dia 6 de fevereiro, às 9 da manhã. Só no Instituto Visão Solidária você encontra mais de 2 mil modelos de armações com preço único de R$ 49,99. Venha conhecer nossa loja na grande inauguração, dia 6 de fevereiro, às 9 da manhã. Mais barato que ótica é só no Instituto Visão Solidária. Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho pra chamar de meu. Não quero mais me preocupar com o aluguel. Eu quero a chave da minha felicidade. Eu não quero perder essa oportunidade. Imagine você tendo a sua casa própria. Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu. Estoque materiais de construção e tintas Velotex. Apresentão. Compre nas empresas parceiras, preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos. Atenção para as empresas participantes. Sete Farmas. Comercial Mariano. Colégio Êxitos. Postos Nikkei e Paraty. DMS Fibra. Instituto Visão Solidária. Casa Zalea. Casa das Cores. Casa dos Sonhos. Grupo AIC. Agora tá na hora do TBC agora. Tá na hora da previsão do tempo. TBC agora. 22 graus foi a temperatura mínima registrada nesse primeiro de fevereiro de 2024, né? E a temperatura máxima pra hoje é de 36 graus. Bora dar um pulo lá fora pra saber como que estava o tempo hoje de manhã aqui em Três Lagoas. Olha essas imagens, meus amigos. Diretor, de quem é essa imagem? Fala pra gente. Alfredo Neto? Alfredo Neto, meu amigo, parabéns. Que imagem maravilhosa aqui da nossa cidade. Quem está nos acompanhando aí pela live ou também pela TVCHD Canal 13.1 pode perceber que céu aberto em Três Lagoas, nenhuma nuvem, o sol marcando presença e a temperatura máxima pra hoje será de 36 graus. E se você quer saber se tem previsão de chuva pra Três Lagoas, tem sim. Hoje e amanhã. Não só aqui na capital da celulose, viu? Mas nas principais cidades da costa leste. Então vamos conferir aqui no nosso painel como fica o tempo amanhã aqui em Três Lagoas e nas demais cidades aqui da nossa região leste de Mato Grosso do Sul. Três Lagoas e Brasilândia, mínima de 23 graus e máxima de 36 graus. Em Água Clara, mínima de 22 graus e máxima de 37 graus. Amanhã, em Três Lagoas, no período da manhã e da tarde, tem pancada de chuvas isoladas. Então, período da manhã, período da tarde. Em Água Clara, tem pancada de chuva somente no período da tarde em áreas isoladas. Vamos então agora pra Aparecida do Tabuado, mínima de 22 e máxima de 33. Para Naíba, mínima de 22 e máxima de 35. Inocência, mínima de 22 e máxima de 35 graus. Sol, calor e chuva. Em Aparecida do Tabuado, tanto no período da manhã quanto no período da tarde também, né? Tem essa previsão de chuva. Para Naíba, só no período da manhã. E Inocência, tem previsão de chuva no período da tarde e também no início da noite. Israel Espíndola. Muito bem, Dona Mari Verdam. A gente segue por aqui. E agora eu quero falar de um assunto muito importante. Nós estamos aí às vésperas aí do Carnaval. Não é feriado, como já falamos ontem, mas existe aí o acordo, o ponto facultativo. Uns vão folgar, outros vão descansar, muitos vão para a folia. Mas eu quero chamar a sua atenção para doação de sangue. Isso porque o Emoçu do município está com estoque de sangue em baixa. Assim como na capital, Campo Grande. Quem doa aqui pode estar ajudando o estoque da rede de qualquer município de Mato Grosso do Sul. A reportagem é do Emerson William. O Emoçu aqui de Três Lagoas está com estoque sanguíneo em baixa de apenas um tipo específico. Sobre este assunto eu vou conversar com a Jaqueline Amália, que é assistente social do Emoçu aqui do município. Jaqueline, qual tipo sanguíneo é esse que está faltando aqui em Três Lagoas? Hoje aqui no Emoçu o tipo que está em baixa é o O negativo, a tipagem negativa. Nós utilizamos bastante esse tipo de sangue, principalmente nos hospitais com pacientes de urgência, aqueles que dão entrada com urgência nos hospitais. Então ele normalmente é administrado inicialmente até que faça a tipagem do doador, do receptor. Então ele é um tipo de sangue que está usando bastante, porque infelizmente nós estamos tendo bastante entrada de urgência nos hospitais, nos dois hospitais daqui e nos hospitais da região também. Então hoje é o que está em falta no Emoçu. E o tipo de sangue O negativo tem uma especificidade, né? Qual que é ela? Você pode explicar para a gente? O O negativo, ele pode ser administrado em todos os tipos de sangue, né? Por isso ele é muito comumente usado na urgência dos pacientes que entram em pronto-socorro. Então ele é utilizado e depois ele é feito a tipagem. Então ele usa muito e ele recebe só dele. Então isso é um problema que acaba sendo uma falta, que está sempre em falta. E a gente tem, de doações, a gente tem um quantitativo menor de pessoas que possuem essa tipagem. Apenas um terço das pessoas possuem a tipagem O negativa. Então ele já é um sangue mais difícil de se encontrar. E aí a gente pede para que as pessoas que têm essa tipagem, elas tentem manter a periodicidade das doações, né? Que é o que ajuda a gente a manter os estoques positivos. Lá em Campo Grande, na capital Campo Grande, o Emosu declarou essa semana que está em falta em todos os estoques sanguíneos. Aqui em Três Lagoas, está acontecendo do mesmo ou é só de um tipo sanguíneo que está mais em calamidade? Isso, é uma boa pergunta. Na realidade, assim, Campo Grande é o primeiro que ela é uma capital. Então ela tem hospitais do coração, tem grandes demandas de doação e grandes demandas de saída. Lá realmente está faltando todos os tipos de sangue. Aqui em Três Lagoas, não. Aqui nós estamos, a gente está faltando só o O negativo, né? Os outros estoques, eles estão dentro dos padrões. Não vamos dizer assim que eles estão muito altos, mas eles estão dentro do padrão. A gente não diz que ele está faltando ainda, né? Porém, tudo que a gente recebe de doação sobressalente, né? Que fica um pouco acima dos nossos estoques, a gente consegue encaminhar para a capital, né? Para ser utilizado lá. E aí a gente consegue ajudá-los também, né? Porque nós trabalhamos em rede. O Emossu é uma rede, né? Nós trabalhamos em todo o estado do Mato Grosso do Sul. Então, um ajuda o outro. Então, quem está aqui em Três Lagoas pode ajudar quem está lá em Campo Grande precisando de uma bolsa de sangue, é isso? Isso. A doação, na realidade, ela pode ser feita em qualquer dos Emossus dentro do estado, né? E a destinação é de acordo com a necessidade. Então, se aqui a gente tem um quantitativo maior, a gente encaminha para lá. Se lá eles estão com um quantitativo bom e aqui está precisando mais, eles mandam para cá. Quais são as pessoas que podem, na verdade, fazer a doação de sangue? Como que faz, né? Onde ir? Qual o endereço? O horário também que faz essa doação aqui no município de Três Lagoas, por favor. Qualquer pessoa pode fazer a doação de sangue, desde que ela esteja gozando de uma boa saúde. O que é isso, né? Eu estou me sentindo bem, eu estou me sentindo saudável, não estou gripado, não estou tomando medicação para nada. E aí eu posso fazer a sua doação? Posso. Então, a gente pede o quê? Se você tem entre 16 anos, claro que entre 16 e 17 anos, você precisa de um acompanhante. A partir de 18, não mais. Você pode comparecer ao Emossu, tem que estar bem alimentado. Então, as pessoas acham assim, ah, porque eu vou doar sangue, eu tenho que estar em jejum. Muito pelo contrário, você vai doar o seu sangue, vai tirar do seu corpo 450 ml em média. E aí você tem que estar bem alimentado para que você não passe mal, não se sinta mal. Então, você tem que estar bem alimentado, tem que estar gozando de uma boa saúde. Tem algumas medicações que se você estiver tomando, você pode doar e algumas medicações que você não pode doar. Então, se você estiver tomando alguma medicação, compareça até o Emossu e tire suas dúvidas. Ou então, ligue para a gente, a gente está à disposição com toda a nossa equipe para tirar as dúvidas. Pode passar o endereço, o telefone, o horário de funcionamento, por favor? Nós estamos instalados na rua Manuel Rodrigues Artes, número 520. É bem ali em frente ao quartel, ao lado da clínica da mulher, bem pertinho, bem localizado. O telefone de contato é o 3522-7959. E a gente está à disposição de segunda a sábado, das sete ao meio-dia. Certo, Jaqueline, muito obrigado pelas informações. Então, pessoas que têm o sangue negativo e podem fazer e querem fazer a doação para ajudar no estoque aqui do Emossu, podem estar se dirigindo ao endereço no qual a Jaqueline acabou de falar, né, aqui em Três Lagoas. Eu volto com vocês aos estúdios. Muito bem. E a gente volta a alertar novamente para vocês que podem, que são doadores, façam esse gesto tão bonito. Lembrando que o Emossu aqui em Três Lagoas está com o estoque normal, mas a gente, por se tratar de uma rede, acaba ajudando outros polos do Emossu. Muito bem. Vamos agora de oportunidade. Ah, rapaz, quando eu falo que a Sete Farmas preparou aí a semana do bebê, preste bem atenção. Atenção, mamães. Olha nesses preços imbatíveis da Sete Farmas. Mari Verdan. Olha, Israel, está imbatível mesmo. Aqui do meu lado já está o Pedrinho. Pedrinho, muito bom dia para você. Bom dia, Mari. Tudo bem? Bom dia. Olha, como Israel disse, semana do bebê. Atenção, os pais, mamãe aí que está ligado no TVC agora, porque os preços da Sete Farmas é de levar para casa, não é de levar apenas um não, viu? Pedrinho, é com você. É isso mesmo, Mari. Fórmulas, precisou de fórmulas, a Sete Farmas vai te produzir toda essa linha de 1 a 6 meses. Preços imbatíveis na Sete Farmas. Vamos lá. Temos esse Nã Supreme. Aham. Lata de 800 gramas. Ele sai por apenas R$ 106,90. Olha isso, gente. Eu estava aqui, o Pedro trouxe aqui, esse aqui é o melhor, né, Pedro? Eu acho que esse é o melhor. Isso. Esse é o melhor de todos. Quem não tem filho, assim como eu, a gente nem sabe como que funciona, né? Ele trouxe, colocou aqui e vem até a medidinha, né, gente? Isso, vem tudo. Ele estava, não, Mari, todos vem a medidinha. Que legal. Esse aqui também não provoca cólica, né? Vamos dizer assim. Olha, gente. Esse é o melhor. Qual que é o valor desse mesmo? R$ 106,90. R$ 106,90. Nas três set-farmas. Nas três lojas, isso. Olha aí. E esse, Pedro? Esse aqui, Mari, esse aqui também é de 0 a 6, o Nã. Ele dá por apenas R$ 67,00. Olha. Qual que é a diferença dele, você sabe? Dos dois? Esse é uma baixa de cólica, né? Todos vêm com probiótico, mas esse aqui é o melhorzinho, né? O Supreme. Legal, muito bacana. E este aqui, Pedro? Da Danone. A Pita 1001 também, campeão de venda, tá? Ele sai por apenas R$ 64,99. Olha, R$ 64,99. Quem já tá aí em casa, aqui em Três Lagoas, tem três lojas da Sete Farma. Se você não puder ir até lá, eles fazem entrega também. É só você anotar o telefone, entrar em contato com eles, mandar um WhatsApp, ligar na Sete Farma e pedir que eles fazem entrega pra vocês também. Por último, não menos importante, Pedro, vamos falar desse aqui agora. Segundo campeão de venda, Mari, R$ 54,99. R$ 54,99. Gente, então olha, uma linha, toda linha, diversa, né? Tem diversos tipos, diversas marcas pra você, pro seu bebê, pra você levar pro seu bebê. Então passe na Sete Farma. Hoje o Pedro trouxe aqui tudo para o seu bebê, mas lá você encontra, claro, medicamentos, né? Toda linha de perfumaria. Perfumaria, linha completa. Pois é, Pedro, olha, muito obrigada. Você sabe que o Israel já deixou encomendado aqui alguns. Já, ele vai fazer o Pix, ele não fez ainda. Não, Israel, tá vendo? Ela tem que fazer o Pix, tem que pagar, né, Israel? Tem que pagar. Brincadeirinha. Pedro, muito obrigada. Obrigado, Mari. Eu que agradeço, uma ótima semana pra você. Israel Espíndola. Olha só, pode deixar aqui, diretor aqui da Sete Farma, que eu quero fazer um complemento. Porque a gente acaba no dia a dia, na hora do corre-corre, a gente acaba... Isso, aqui mesmo. A gente acaba esquecendo. Então, anota os telefones e você faça o comparativo. Eu paguei no Nestogeno 1, que é o de 0 a 4, 5 meses, ô Pedrinho? 6 meses. Eu paguei R$57. Mas por quê? Domingo à noite, acabou o leite, o João chorando, na loucura, na correria, acabei comprando. Se eu tivesse um lembrado, tinha que ter ligado na Sete Farma e pagado R$54,99. Até nós somos vítimas dessa loucura que é o dia a dia. Então, anote. Eu estou falando do meu exemplo do leite. Mas, de repente, você está precisando de um medicamento, de repente, você está precisando de um outro, uma outra coisa da farmácia. Você liga lá e aí tem certeza de bons preços. Bons preços mesmo. Pedrinho, não esquece da fralda. Muito bem. Vamos agora até Campo Grande, nos estúdios da CBN. Hoje, olha ela aí, a Duda. Ô, Duda, toda sorridente, mas a informação que vem daí não é das boas, né? Afinal de contas, estamos aí no reajuste dos combustíveis. Bom dia. Bom dia, Israel. Isso mesmo. O preço da gasolina, do diesel e do botijão de gás ficaram mais caros nesta quinta-feira, com o início da vigência de novas alíquotas do ICMS, que foram aprovadas lá em outubro. O preço médio da gasolina no país deve passar dos R$ 5,71 por litro. E do diesel deve alcançar o patamar dos R$ 6. Nós conversamos nesta manhã com o Edson Lazzarotto, presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo e Lubrificantes aqui do Estado. E ele explicou que, embora Mato Grosso do Sul tenha uma das mais baixas alíquotas do ICMS do Brasil, os preços sobem porque a alta é fixa em todo o país. De R$ 0,15 no imposto sobre o litro de gasolina e R$ 0,12 no diesel. E nós fomos averiguar essa situação nos postos de gasolina da capital e conversamos com alguns motoristas que não ficaram felizes com o aumento. Cláudia Nascimento é cabeleireira e comentou que não entende o porquê desse aumento, uma vez que o país produz o produto. Ela também comentou que terá que aumentar o preço dos serviços lá do seu salão de beleza e que as suas clientes não vão ficar contentes. Outros motoristas relataram terem sido pegos de surpresa com a elevação e em alguns lugares esse preço já havia sofrido alteração desde ontem. E eu posso dizer, Israel, que essa é uma notícia que realmente não agrada o bolso da população. Nem da população, nem da repórter Duda Schindler, nem do apresentador Israel Spindler, até porque temos que nos locomover com este preço. Aqui em Três Lagoas, viu, Duda, ainda eu posso falar assim, ah, não, vou usar bicicleta, né, porque é uma cidade plana, então o acesso é mais fácil. Já em Campo Grande, eu não sei qual bairro que você mora, mas para chegar na CBN tem cada subidona aí, minha amiga. A grande, viu? Duda, obrigado pela sua participação, beijão para você, uma ótima tarde e até amanhã. Até amanhã, Israel, um beijo aí para todo mundo de Três Lagoas. Muito bem, está aí Eduardo Schindler, lá de Campo Grande. Alô, você de Três Lagoas, é, preste bem atenção, hoje sou eu. Ah, por favor, venha, chegou a sua vez de ter a experiência Claro Fibra. Diretor? Ah, Gui, diretor. Eu e o Lifer. Baba Dona Mário. Dois apresentadores de peso. Um tentando e o outro Tiago Lifer. Olha só, chegou a sua vez de ter a experiência Claro Fibra, com uma oferta imperdível. 500 MB com a Globoplay por apenas R$ 59,90 por mês. Isso mesmo, nos três primeiros meses. Ó, 500 MB, R$ 59,90 por mês, gente, está barato. É a sua oportunidade de ter a banda larga mais rápida e a rede Wi-Fi mais estável do Brasil. E ainda curtir a melhor plataforma de streaming. É, a Globoplay. Então, corre, aproveite essa oferta imperdível. 500 MB com a Globoplay por apenas R$ 59,90 por mês, nos três primeiros meses. E você, vai ficar de fora? Não, né? Ligue 0800 720 1234 ou acesse claro.com.br. Quer saber mais? Pega aí o seu celular, coloca na câmera e aponte para o QR Code que está na sua tela. Vem para a Claro fazer seu boot. Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição. Nós falamos do reajuste lá em Campo Grande. Campo Grande aqui em Três Lagoas não é diferente. Quem tem abastecido nos postos aqui de Três Lagoas já notou a diferença nos preços de alguns combustíveis nas últimas semanas. Isso porque houve aí um reajuste. Confira na reportagem do Everson William. Cealtiel costuma abastecer apenas com o etanol. Ele tem notado que o preço nas bombas tem reduzido nas últimas semanas. Houve uma redução, pelo menos que eu abasteço aqui nesse posto, mais ou menos de 15 centavos. No cálculo que a gente faz no aplicativo, que a gente busca saber pelos valores da gasolina e do etanol, no meu caso compensa usar o etanol. Carro é flex? Então eu só abasteço com o etanol. Esse outro motorista afirma que também observou que o preço atual do etanol tem se adequado ao orçamento. No etanol, sim. Deu uma baixadinha. Até eu estava conversando sobre isso com um amigo meu, lá da clínica, e eles até estão querendo deixar o diesel, vender a caminhonete diesel, para pegar o flex, devido ao etanol. O preço de alguns combustíveis apresentaram redução entre os meses de dezembro de 2023 e janeiro de 2024, segundo a Agência Nacional do Petróleo. Aqui em Três Lagoas, o etanol teve redução de 1%, o diesel comum de 3% e o S10 de 0,6%. Por outro lado, a gasolina, tanto comum quanto aditivada, não tiveram nenhuma alteração no valor. O preço médio dos combustíveis revendidos em Três Lagoas tem variações. O etanol pode ser encontrado a R$ 3,34. O valor mínimo registrado em janeiro foi de R$ 3,29. Isso faz com que Três Lagoas tenha o segundo preço de etanol mais barato no estado de Mato Grosso do Sul, atrás apenas da capital Campo Grande. O diesel comum está sendo revendido a R$ 6,01. O preço mínimo foi de R$ 5,88. O litro do S10 agora pode ser encontrado a R$ 6,03. O preço mínimo chega a R$ 5,97. Apesar da redução, Três Lagoas ainda tem uma das revendas de diesel mais caras do estado. A gasolina aditivada custa, em média, R$ 5,79 em Três Lagoas. O preço mínimo nas bombas é de R$ 5,59. Já a comum está, em média, R$ 5,58. O valor mínimo encontrado é de R$ 5,49. Ambos os preços estão no top três dos mais baratos de revenda em Mato Grosso do Sul. De acordo com a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis, o diesel está 11% abaixo do valor de paridade internacional e não é reajustado pela Petrobras há 36 dias. A gasolina chega a apresentar uma diferença de 7% no preço de revenda no exterior e não tem reajuste nas refinarias há 103 dias. Em alguns estados do Brasil, os combustíveis devem sofrer aumento no preço a partir desta quinta-feira, dia 1º de fevereiro, devido ao reajuste do ICMS, imposto regulado pelo governo estadual. Mato Grosso do Sul não deve acompanhar este aumento, já que o governador Eduardo Riedel anunciou em dezembro do ano passado que o imposto não deve ser reajustado neste ano, se mantendo na casa dos 17%. Infelizmente, Mato Grosso do Sul houve sim esse reajuste, como vimos a Duda falando lá na capital. E é claro, se a capital reajustou, com certeza vai chegar até Três Lagoas porque o combustível sai de São Paulo, vai em Campo Grande, volta para Três Lagoas. Ei, Brasilzão! Muito bem, vamos seguindo por aqui. Oi! Tudo bom? Bom! Que bom! Bom, bom! Mari, queria te perguntar se o nosso WhatsApp já está com fotos. Já! Muita calma nessa hora. Quinta-feira, 1º de fevereiro, o pessoal ainda não sabe se é fevereiro, se acabou janeiro mesmo. Acabou, acabou, acabou. O pessoal está meio assim, mas... Acabou. No próximo bloco, nós vamos abrir aqui as fotos do WhatsApp, então você que está aí nos assistindo pode nos encaminhar uma selfie de como está o seu 1º de fevereiro. Como está o seu 1º de fevereiro? Pois é, 3509-7500 é o nosso WhatsApp. Se você ainda não tem salvo... Vou mandar minha foto, porque hoje é dia de TBT. De TBT. Inclusive, TBT já é coisa de véio. É? É. Agora é o quê, então? Porque chafem igual o Natan, igual a Anny, não faz mais TBT. Ah, fazem o quê? Nada? Faz só TikTok. Ah, entendi. Hoje, essa data, 1º de fevereiro, me relembrou aí, lá no início da minha carreira, quando eu comemorava aí dois anos, três anos de profissão. Cadê a fotinha? Vou mandar no assunto, sabe? Manda aqui. E vocês vão ver. Mas a gente, como eu não sou mais novinha, não faço TikTok, já fiz muitos... Já é, já é, dá a mãozinha aqui, já é a titia Mari. Já é a tia Mari. Eu vou mandar um TBT também. Isso mesmo. E você também. Participe conosco, 3509-7500. Isso mesmo, através do nosso WhatsApp. Lembrando que nosso WhatsApp está rolando promoção. Ano novo, contas novas. Olha só. Agora é a hora da verdade. Depois do IPVI, chegou a hora do IPTUI. Então, você que já recebeu o carnê do IPTU, já tira uma foto aí, faz uma foto com o seu celular e manda pra gente. Manda, porque nós iremos sortear dois. Eu disse dois IPTUs. Você pode participar de todos os programas. Pois é. Mas o que vai sortear mesmo... Mas o que dá mais sorte... É aqui. É aqui, né? Também acho. Então, manda pra gente, tá bom? 3509-7500. Não esquece de escrever embaixo IPTUI. Tá bom? Hoje tá com cara de sexta, né? Tá, né? Mas é porque é uma virada de mês barra ano, entendeu? Que a gente tá meio assim, animado. Mas é quinta. Apesar que é quinta-feira, você adora. Amo. Adora quinta-feira. Ô, seu Natan. Onde é mesmo que você vai hoje mesmo? Que você falou que você vai dar o ar? Não, não é Natan. Não é? Não. O que é? A Loki. Dá a Shopee. Não é. Depois, ó, não sai daí porque vem aí o pulseira de prata. Eita. Atenção, Três Lagoas. Não compre seu óculos ainda. A rede que mais cresce no ramo óptico acaba de chegar. Grande inauguração do Instituto Visão Solidária. Dia 6 de fevereiro, às 9 da manhã. Só no Instituto Visão Solidária você encontra mais de 2 mil modelos de armações com preço único de R$ 49,99. Venha conhecer nossa loja na grande inauguração dia 6 de fevereiro, às 9 da manhã. Mais barato que ótica é só no Instituto Visão Solidária. Volta às aulas Lojas G. Variedade em material escolar e com os melhores preços é só nas Lojas G. Mochila Juvenil Costas de R$ 39,99 por R$ 24,99. Caderno Universitário, 15 matérias de R$ 32,99 por R$ 21,99. Mochila Costas, notebook, só R$ 69,99. Parcelem até 12 vezes sem juros nos cartões. Volta às aulas Lojas G. Prepare-se para o evento que vai impulsionar seus negócios. Grupo RCN Influx Escola de Idiomas apresentam Café com Negócios em Três Lagoas, dia 6 de fevereiro, às 7 horas da manhã, no Hotel OT. O maior encontro empresarial da região. Convites limitados à venda na Influx. Não perca essa oportunidade de ampliar suas conexões. Café com Negócios. Transformando o seu networking em sucesso. Garanta já o seu convite. Apoio JVN Aço. E EnerSol agora é Ener3. Soluções inteligentes. Com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos, o Hospital Cacemes de Três Lagoas oferece atendimento especializado, exames laboratoriais, diagnóstico por imagem, centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade, UTI adulto e neonatal, além de atendimento 24 horas para a população em seu pronto atendimento. Ficamos localizados na Rua Bruno Garcia, 2330, no Jardim Primaveril. Mais informações pelo 3919-1100. Quem ama, cuida. Por isso, a farmácia Sete Farma cuida de você. Leite Ninho Fases, 1 mais 800 gramas, 47,99. Lenço umedecido Mili Love & Care, 9,99. Ômega 3, 25,99. Talco Anjinho, 9,99. Pomada Milagrosa, 28,99. Peça já seu cartão Sete Farma e tenha até 5 dias para pagar. Entrega em toda a cidade, pelo WhatsApp e na sua tela. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Está precisando de tintas de qualidade e preço baixo? Corre para o mundo das tintas. Agora com duas lojas para melhor atender Três Lagoas e região. Aqui você encontra marcas como Souvenir, Coral e Luxcolor, com os melhores preços e excelentes condições de pagamento. Traga seu orçamento. Aproveite para conhecer nossa nova loja na Rua João Carrato, esquina com Orestes Frata Tibere, no centro, e na Rosário Congro, 2543, no Jardim Primaveril. Telefone 3522-0498. Mundo das Tintas, um nome forte em tintas. Agora está na hora, deve ser agora. Está na hora do Pulseira de Prata. O DBC agora. Muito bem, Pulseira de Prata no ar. Vamos falar das ocorrências policiais. E eu acabei esquecendo que ontem, né, quando nós encerrávamos o TVC agora, de quarta-feira, o Alfredo estava em um incêndio. Qual o nome do bairro lá, diretor? Tu não lembra também? Vila Verde. Jardim. Vila Verde ou Flamboyant? Vila Verde. No Flamboyant. No Flamboyant. Tá. Ô, Alfredo. O Alfredo já está comigo já aqui? Aí, está lá em frente da DEPAC. Ô, Alfredo, antes, a gente já tem aqui o nosso roteiro, mas antes, traga pra gente informação desse incêndio, como é que aconteceu, graças a Deus, ninguém se machucou, não é mesmo? Bom dia. Olá, bom dia, Israel. Bom dia a todos que nos acompanham. Isso foi lá no Flamboyant, na rua Manuel de Faria Duque, aonde um incêndio na residência teria sido causado ali por alguma pane. As causas ainda são incertas, o Corpo de Bombeiros apenas informou que não houve feridos, não houve a necessidade do transporte de nenhuma pessoa para nenhuma unidade hospitalar e o fogo foi controlado rapidamente. Assim que eu cheguei, a guarnição já estava deslocando e conseguimos as imagens ali por meio de um seguidor que nos passou, nos forneceu esse vídeo para que pudéssemos ter o registro da ocorrência e da ação dos militares do 5º GBM. Felizmente, nenhum ferido nesta ocorrência no final da manhã, começo de tarde de ontem, Israel. Tá certo, Alfredo. Obrigado, tá? Eu só quis falar desse assunto porque ontem eu encerrei aqui o TVC agora pedindo para as pessoas que fossem para o JPN News do Facebook, né, que você entraria na live falando dessa ocorrência. Então, nada mais justo do que trazer a informação para aqueles que ficavam. E aí, teve ou não teve? Aconteceu ou não aconteceu? Pois, Alfredo, estamos quites com a informação. Agora sim, Alfredo, vamos falar aí dos BO, dos boletins de ocorrência, meu amigo. No dia 27 de janeiro, a polícia militar prendeu um homem de 51 anos que estaria aí utilizando um bar lá no Planalto para vender drogas. Veja só, né? É a boca de fumo. Aí os policiais militares encontraram com esse homem 20 porções de crack, 23 porções de crack. Nesta quarta-feira, a PM voltou de novo neste bar que estava fechado, mas lá no interior, seu Alfredo, conta pra gente o que tinha lá dentro. Tinha 207 gramas de drogas, Israel. Após denúncia anônima, a polícia militar voltou nesse bar que fica na rua Vicente Leão, ali no bairro Jardim Planalto, aonde foram encontrados dentro de uma lixeira, nos fundos desse bar, uma mochila com esses 207 gramas de drogas. Entre eles, 23 gramas de cocaína, 20 gramas de crack e 150 gramas de maconha. Drogas essas que renderiam aproximadamente 5 mil reais de lucro para esse traficante se ele estivesse na rua vendendo entorpecente. No dia 27, o homem de 51 anos foi preso por tráfico de drogas após ser denunciado por populares de que estaria fazendo do bar uma boca de fumo. Ele foi flagrado por militares, o Getam, e foi preso. Durante a prisão, ele ainda ameaçou os militares, dizendo que estava sendo forjada a prisão e que o mesmo era inocente e que os policiais iriam se dar conta do que ele iria cobrar assim que ele saísse. Iriam se ver com ele. O caso foi registrado como tráfico de drogas e também por defamação, aí, difamação, perdão, de funcionário público em ação das suas funções. O homem segue preso no presídio de segurança média, onde aguarda pelo julgamento do processo e o andamento do inquérito policial. Mas, durante essa quarta, denúncias anônimas levaram os policiais até o local. Lá, Israel, é um bar onde, no fundo, tem algumas kitnets que estão alugadas para alguns moradores ali, algumas pessoas morarem. A polícia militar de posse dessa informação foi até o local, conversou com um inquilino que autorizou a entrada dos militares dentro desse local, onde foi feita a revista e os policiais encontraram esse torpecente e anexaram no processo que já está sendo entaurado e está sendo investigado pela Polícia Civil aqui de Traslagos. Israel. Ei, seu Alfredo, seu Alfredo, que coisa, hein, Alfredo? Estou vendo que você está aí na frente da DEPAC, Alfredo. E aí as ocorrências não param, né? A gente vê a movimentação da polícia militar sempre chegando, entrelevando aí os bandidos, os meninos, caminhando os meninos aí. Ô, Alfredo, segura aí, que eu já volto contigo, porque agora a Mari Verdam tem um recado mais do que especial para você. Exatamente. Israel Espindu está falando sabe do quê? MS Cap. Gente, essa semana o Cleiton já esteve aqui em Três Lagoas para entregar a chave de uma moto zero quilômetro para o seu Juarez. Estive lá com eles, né, bati um papo. E eu tenho certeza que Cleiton e toda a equipe do MS Cap voltará essa semana ainda, ou na semana que vem, para entregar mais um prêmio aqui para Três Lagoas. Gente, é o MS Cap, o título de capitalização que todo mundo ama. Filantropia premiável. E olha só, ao adquirir esse título, você estará ajudando o Hospital do Amor de Campo Grande, cedendo o direito de resgate e ainda concorre a muitos prêmios. Tem até um Citroën dessa vez, viu? Olha só os prêmios deste final de semana. Ao adquirir o MS Cap, você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande. Milhares de pessoas acreditam toda semana e milhares já ganharam. Sonhos estão sendo realizados e vidas sendo salvas. Faça parte dessa corrente do bem e compre o seu MS Cap. No primeiro sorteio, 10 mil. No segundo, 10 mil. No terceiro, uma moto Honda. No giro da sorte, 30 prêmios de mil reais. E no quarto sorteio, um novo C3 mais 30 mil. MS Cap, ajude e concorra. Gente, essa semana com valor promocional, viu? 10 reais. 10 reais? Quem que não tem 10 reais? Ó, com 10 reais você vai comprar o título, você vai ajudar o Hospital do Amor de Campo Grande e você ainda pode ganhar 10 mil reais, um Citroën e diversos prêmios. Gente, é o MS Cap, ó, transmissão ao vivo aqui na sua TVCHD Canal 13.1, às 9 da manhã, sabe que dia? Domingo. Então anota aí, já compra lá o seu título e, ó, cruza os dedos. Boa sorte. Estamos aguardando o Cleito na próxima semana para fazer essa entrega, esse prêmio aí maravilhoso. Quem sabe não pode ser você o sortudo. MS Cap, Israel Espíndola. Muito bem, dona Mari Verdam, a gente volta agora com o Alfredo, né, que está lá na porta da DEPAC, só acompanhando aí as ocorrências policiais. Porque, Alfredo, a gente volta a falar de um assunto chato, muito triste, mas que as pessoas precisam estar mais atentas. Estou chegando bem perto aqui do seu televisor para que você ponha uma coisa na sua cabeça, né, entenda, de uma vez por todas, que os golpistas utilizam de todas as suas artimanhas, principalmente no quesito comunicação. Pense num povo que sabe te atrair, te abraçar, te agarrar com as palavras. Esse dom eu queria ter, eu gostaria de ter. Eles são eloquentes, eles vão conversando, vai te envolvendo, vai te envolvendo, e quando você percebe, caiu no golpe. Foi isso que aconteceu aqui, Alfredo Neto. Isso mesmo, Israel. Infelizmente, uma idosa, 75 anos, acabou perdendo aí aproximadamente 5 mil reais após ter feito uma compra com um vendedor ambulante que bateu a porta dela, aonde esse homem, acompanhado de uma mulher, desceram de um veículo Kombi, cor branca, ofereceram para ela aí um massageador eletrônico, a mesma se interessou, esse vendedor pegou os dados dela e disse que retornaria ontem com o produto para efetivar a compra. Na data de ontem, ela efetivou a compra de posse de todas as informações, o cidadão ali pegou o número do cartão, pegou os números dela, CPF, RG, fez todo o cadastro bonitinho, entregou para ela o produto e ela efetivou a compra, 1.800 o produto. Pagou, estava tudo certo, pagou com cartão de crédito. Só que, posteriormente, ela recebeu uma ligação do banco, a qual é o gestor do cartão bancário dela, informando que ela teria feito dois empréstimos e uma compra no crédito com o cartão e essa conta teria dado aproximadamente 5 mil reais. A mesma negou o fato e informou que teria comprado apenas aquele produto no valor de 1.800 e não os dois empréstimos e outro produto. O banco gestor do cartão informou que teria sido feito esses dois empréstimos, um de 1.500 e outro de 1.800, além do dinheiro que foi comprado aí no crédito com o cartão dela, esse produto avaliado em 2.500 reais, enfim, dando um prejuízo para esta idosa que acabou ficando com a dívida. Infelizmente, além dos 1.800 do produto comprado, ainda ficou com 5 mil reais em dívidas dos produtos que foram aí adquiritos pelos golpistas utilizando o cartão da mesma. Na delegacia, ela registrou o boletim de ocorrência e informou que a única compra que ela teria feito seria esse massageador eletrônico pago com o cartão dela, feito o cadastro, passou o nome do vendedor e da auxiliar dele, das características do veículo e que, posteriormente a essa compra desse produto, ela teria sido informada nesses dois empréstimos e também dessa compra no crédito com o cartão dela e que, anteriormente, ela nunca teria tido nenhum tipo de problema com cartões ou documentação. Agora, fica para a Polícia Civil abrir o inquérito, investigar o caso, tentar identificar esse vendedor e a auxiliar dele para tentar descobrir se eles têm ou não culpa no cartório ou se eles repassaram os dados dela para alguma central de comunicação de vendas para que esse pessoal aí pudesse ter vazado os números dela e, assim, ela tomar esse prejuízo. Infelizmente, além do embrólio para a Polícia Civil ter que resolver, ficou para a vítima o prejuízo porque, é claro, mesmo que ela negue para o banco, o banco vai deixar a dívida no nome dela até que o inquérito policial seja resolvido, Israel. Pois é, Alfredo, dor de cabeça porque agora começa todo um processo para se averiguar realmente a fraude, o golpe, né? Enfim, tem que tomar cuidado principalmente com anúncios na internet de produtos mirabolantes com preços fascinantes. Você pode estar caindo no conto do, olha, do golpista. Não ia falar, não é nem mais aquele que você está imaginando, é do golpista. Alfredo, muito obrigado pela sua participação. A gente se vê amanhã aí você trazendo as ocorrências policiais aqui em Três Lagoas. Uma ótima tarde de trabalho para você. Gente, no próximo bloco tem mais TVC Agora e nós vamos falar aí de muitas coisas, né? Temos ainda A Casa É Sua, temos também falar de empreendedorismo, ou seja, continue comigo, não saia daí. Quem ama cuida, por isso a farmácia Sete Farma cuida de você. Leite Ninho Fases, 1 mais 800 gramas, 47,99. Lenço umedecido Mili Love & Care, 9,99. Ômega 3, 25,99. Talco Anjinho, 9,99. Pomada Milagrosa, 28,99. Peça já seu cartão Sete Farma e tenha até 5 dias para pagar. Entregue em toda a cidade, pelo WhatsApp e na sua tela. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Volta às aulas Lojas G. Variedade em material escolar e com os melhores preços. É só nas Lojas G. Lápis de cor sextavado Wave com 12 unidades, só R$ 3,99. Estojo adulto simples por R$ 11,99. Kit mochila de rodinhas Shark Attack ou Gels. Três peças de R$ 159,99 por R$ 119,99. Parcelem até 12 vezes sem juros nos cartões. Volta às aulas Lojas G. Ao adquirir o MSCAP, você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande. Milhares de pessoas acreditam toda semana e milhares já ganharam. Sonhos estão sendo realizados e vidas sendo salvas. Faça parte dessa corrente do bem e compre o seu MSCAP. No primeiro sorteio, R$ 10 mil. No segundo, R$ 10 mil. No terceiro, uma moto Honda. No giro da sorte, R$ 30 prêmios de R$ 1 mil. E no quarto sorteio, um novo C3 mais R$ 30 mil. MSCAP, ajude e concorra. Prepare-se para o evento que vai impulsionar seus negócios. Grupo RCN Influx Escola de Idiomas apresentam Café com Negócios em Três Lagoas, dia 6 de fevereiro às 7 horas da manhã no Hotel OT. O maior encontro empresarial da região, convites limitados à venda na Influx. Não perca essa oportunidade de ampliar suas conexões. Café com Negócios, transformando o seu networking em sucesso. Garanta já o seu convite. Apoio JVN Aço e EnerSol agora é Ener3. Soluções inteligentes. Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho para chamar de meu. Não quero mais me preocupar com o aluguel Eu quero a chave da minha felicidade Eu não quero perder essa oportunidade Imagine você tendo a sua casa própria. Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu. Estoque Materiais de Construção e Tintas Velotex Apresentam Compre nas empresas parceiras, preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos. Atenção para as empresas participantes Sete Farmas Comercial Mariano Colégio Êxitos Postos Nikkei e Paraty DMS Fibra Instituto Visão Solidária Casa Zalea Casa das Cores Casa dos Sonhos Grupo R.C. O ser humano é o ser mais adaptável que há. Com força, garra e determinação É capaz de suportar o calor O cansaço A sede O sono A fome As dores Esse ano Tivemos a chance de conhecer 15 guerreiros 15 histórias de superação 15 motivos justos para levar para casa o prêmio final Mas apenas uma Honda CG 160 Start E junto com esses guerreiros Uma torcida insana Que carregou emocionalmente os nossos heróis Em cada minuto de prova Que engajou nas redes sociais E o mais importante De doação em doação Essa torcida juntou mais de meia tonelada de alimentos E centenas de brinquedos Foram 65 horas de transmissão ao vivo Pelo portal RCN67 Dezenas de horas de transmissão pela TVCHD Lives nas redes sociais Incontáveis participações ao vivo E um estúdio móvel de rádio Transmitindo direto do evento Milhares de pessoas alcançadas Os números impressionam Só não impressionam mais Do que a garra do Silvano Marques Que acreditou Comprou nas empresas parceiras Enviou vídeos E mostrou que com persistência Paciência e humildade Se consegue tudo o que se sonha Inclusive o título de bicampeão do reality Obrigado a você que torceu Que colaborou Que patrocinou Se você não foi sorteado dessa vez Ou se lutou Lutou mas não conseguiu Não tem problema não Agora É enxugar as lágrimas E se preparar Para o nosso sétimo reality show Essa Ronda é Minha E aí Será que você aguenta? Anote aí o WhatsApp do grupo RCN Para pedir a sua música Reclamar de um problema no seu bairro Para ficar bem informado Para participar das nossas promoções Para concorrer Há muitos prêmios Fomentar e dar boas condições ao pequeno empreendedor Com este tema O governador Eduardo Riedel Assinou convênio No valor de 11 milhões de reais Com o SEBRAE de Mato Grosso do Sul Para levar capacitações Inovações Tecnologia E ações sustentáveis Às pequenas empresas De Mato Grosso do Sul Os investimentos Não serão apenas De capacitação Mas de relacionamento Com os municípios Formação de dados Para as micro e pequenas empresas A solenidade ocorreu Na sede do SEBRAE Em Campo Grande E o governador Falou da importância Desses investimentos E dessas medidas Para as pequenas empresas E a gente vê Como que os empresários Lidam, Juliano Na dificuldade do dia a dia Algumas medidas Como, por exemplo Você isentar completamente O retorno do lixo eletrônico Que é uma coisa, Paulo Que muitas vezes Só cria problema E para algo benéfico Para a sociedade E essa é uma cultura E uma mentalidade Que foi se arraigando No Estado brasileiro E que o Mato Grosso do Sul Por iniciativa Dos profissionais Da fazenda Olhando muito assertivamente Cada uma dessas ações Começa a desburocratizar Aqui não tem medidas Só de renúncia fiscal Aqui tem medidas Muito grandes De desburocratização O secretário estadual De desenvolvimento econômico De Mato Grosso do Sul Jaime Verruc Falou da importância Do governo olhar Não apenas Para as grandes empresas Mas para as pequenas também Então muitas vezes A gente olha Para as grandes empresas Mas elas impactam O pequeno negócio também Então o objetivo Desse convênio É exatamente Que o Estado Dentro da sua ação De atender Dentro da sua ação estratégica De desenvolvimento Das pequenas empresas Ele atuar junto ao SEBRAE Emissões empresariais Capacitação Instituição da lei Da liberdade econômica Desburocratização Nós vamos trabalhar Na questão ambiental Dos municípios Vamos fazer um mapa De como é que está A política de licenciamento Ambiental Em cada um dos municípios Do Estado Para que a gente possa Apoiar a descentralização Então o foco Realmente do que nos convênio É entender Que nós temos 92% Das empresas do Estado Em micro e pequenas E o Estado tem que ter Uma ação direcionada Para esse segmento Em função disso É que nós estamos Assinando convênio Nessas diversas áreas Tecnologia, inovação Capacitação E desburocratização O diretor-superintendente Do Senai De Mato Grosso do Sul Cláudio Mendonça Também destacou A importância desse trabalho Levar para o empreendedor A possibilidade De aumentar suas vendas A gente quer entrar Muito na linha De mercado De buscar mercado Novos mercados Tanto nacionais Como internacionais Para os nossos pequenos negócios Mostrando aqui Com esses grandes investimentos Como o Estado De abrir mão De parte dos recursos O Estado hoje É o Estado que tem O menor imposto Do CMS Então nós estamos também Mostrando para o empreendedor Que é o momento De ele investir E buscar Novos mercados E oportunidades de negócios Não só no Mato Grosso do Sul Como no Brasil todo Pois é gente Olha só Vamos falar agora De mundo das tintas O nome forte em tintas Das melhores marcas Com os melhores preços E com uma grande diversidade Em cores Sim São mais de duas mil cores Para você escolher De deixar a sua casa Ou a sua empresa Mais bonita E olha só Gente Vamos falar de Punt Colors Porque Punt Colors É uma marca exclusiva Do mundo das tintas Então você sabe Que pode Confiar Leve o seu orçamento Não feche nada Antes de dar aquela passadinha Lá no mundo das tintas Que conta com duas lojas Aqui em Três Lagoas Uma na Orestes Prata Tibere 397 Com o telefone 3052-1010 E também Uma loja lá na Avenida Rosário Congro Número 2543 Com o telefone 3052-2020 Mundo das tintas Um nome forte em tintas Israel Espíndola Gente Vamos falar de uma ação Que está acontecendo Lá no bairro Jardim dos Ipês E esse projeto Está dando super bem Porque Olha É fantástico mesmo Ontem eu fui conhecer de perto E vocês vão conferir agora Na reportagem Todos os sábados à noite Os moradores do bairro Jardim dos Ipês Têm um atrativo Para sair da rotina É a feira que acontece Na praça do próprio bairro A feira comercializa Produtos artesanais E comidas típicas Ela acontece sempre aos sábados A partir das 17 horas E está em caráter experimental A ideia nasceu Durante um bate-papo Sobre a necessidade Dos moradores Em ter um local De fácil acesso E poder incentivar Os empreendedores Do próprio bairro Como explica Josiana Representante da Associação de Moradores Do bairro IP Essa ideia Nasceu quando Eu estava conversando Com uma cliente minha E a gente sempre comentando Que aqui é um bairro Muito bom Só que É muito longe de tudo Assim Da parte comercial Então a gente falou Que tal a gente ver Onde que funciona Para a gente montar Uma feira Aqui na praça E a gente foi atrás Montamos um projeto Fizemos tudo O que eles pediram A descrição E aí foi onde Que nasceu Esse projeto Saiu do papel E se tornou realidade E o projeto Foi muito bem aceito Atualmente a feira Conta com 20 feirantes Que comercializa Os mais diversos produtos Desde artesanato Bebidas Comidas típicas E doces Mas antes As líderes do bairro Procuraram a prefeitura Solicitando o uso Da praça pública Como explica O coordenador Da feira central Vadinho Férix Esse processo A gente vai Vai analisando O termômetro Dos próprios feirantes Da frequência Da frequência Das pessoas Se a feira Está dando certo Aí sim A gente parte Para a regulamentação Ou seja Aumentar a infraestrutura Do local Para ter mais comodidade Para os feirantes Que lá vão trabalhar E as pessoas Que vão visitar A administração Da feira Do jardim Dos IPs É feito Pela própria Associação De moradores A prefeitura A auxilia Na fiscalização E apoio Como pontua O coordenador Da feira central A prefeitura Ela entra Como apoio O município Está dando apoio Mas também A fiscalização Então a prefeitura Ela entra Com apoio De infraestrutura Como instalação De energia Instalação De banheiros químicos A própria organização Como eu Ou outros funcionários Que estão lá Nos dias de feira A limpeza Da praça Toda aquela estrutura Que precisa ser Para a feira acontecer E neste sábado Pode anotar Na sua agenda Que tem feira Na praça do bairro Jardim dos IPs Tanto é Que o mato Foi roçado Tudo limpo E organizado Para receber Não só os feirantes Mas como os visitantes Que frequentam o local A feira nos bairros Não é algo inédito Aqui do Jardim dos IPs Ela já aconteceu Em primeiro momento Lá na Vila Piloto Mas por conta da pandemia Teve que ser paralisada Mais do que uma oportunidade Se comercializar Os produtos artesanais É uma forma De reunir Toda a população No espaço Que é público A professora Cristina Maldonado É uma das comerciantes Da feira Ela explica Que a praça É do povo Tanto para o lazer Como ponto de encontro Mas também Para cuidar Essa praça É nossa É o que falo Sempre para as crianças A gente tem que cuidar Porque é nossa É mantida Com nossos impostos E na medida do possível A gente tem que ocupar Os espaços públicos Para que eles se tornem Nossos E seguros E um espaço Para que a gente Possa conviver Em paz Harmonia Com nossos vizinhos E com vizinhos De outros bairros Também Então a intenção Não é tirar muito lucro Da feira Mas se ocupar o espaço Para ser nosso espaço O sufruir Daquilo que já é nosso E que temos que cuidar Então caso você não tenha Um compromisso Para este sábado Fica o convite Para conhecer a feira Do bairro Jardim dos IPs Começa às 17 horas E vai até às 22 horas E fica entre as ruas Ana Queiroz Dutra E Nicolá Guardalade E Caetano Brusque No bairro IP4 Eu vou Olha Pode avisar aí Eu estarei lá Sabadão De boinha Às 17 horas Já vi uma barraquinha ali Que a Maria olhou Aquela barraquinha Ela falou Olha Estou falando da batata chips Estou falando do chopes Olha Vale a pena E você viu que legal A ideia Não é eles ter o lucro financeiro Né Claro Ajuda Mas de ocupar a praça E o que eu quero destacar É isso aí Quando se ocupa a praça Com a família Com os moradores Com as crianças Com o pessoal jogando bola na quadra Jogando vôlei de areia Você inibe Esse povo Que gosta de ir lá Fazer a bandidagem Você expulsa De lá A bandidagem Você não expulsa com agressão Você expulsa Com a sua participação O povo ocupa A bandidagem Sai de lá Parabéns Aos moradores Do jardim dos IPs E se você é De alguma associação Do bairro Qualquer que seja Vila Alegre Vila Verde Santos Dumont Vila Aro Novo Oeste E quer levar esse projeto Monte o projeto No papel Bonito Identifique uma área Convide aí Os empreendedores Do bairro E apresenta lá Pro vadinho Né Da feira central Que eles vão estudar E vai levar De uma forma experimental Se passar pela sua forma experimental Né Tá aí Uma feira Permanente Tá bom Vamos lá O Instituto Biomassa De Três Lagoas Instituto Fran Frauer Da Alemanha Irão gerir Tecnologia Exclusiva Para converter Resíduos Em energia Limpa Olha só Que bacana Ana Cristina Santos Tecnologias Tecnologias refinadas E cada vez mais inovadoras São cruciais Para encontrar soluções Para reduzir o uso De recursos fósseis A parceria entre o Instituto Senai de Inovação De Biomassa Localizada em Três Lagoas E o Instituto Franhofer Da Alemanha Ampliará o potencial De pesquisas Para transformar Resíduos Em energia limpa O gerente De negócios De gestão Do ISI Biomassa De Três Lagoas João Gabriel Destaca esta parceria O Instituto Franhofer Da Alemanha Já é um parceiro Nosso De longa data Eles fazem toda A avaliação técnica E administrativa Hoje da rede Institucional De inovação E a gente verificou A possibilidade De trazer Para o Brasil Uma tecnologia Que eles desenvolveram Na Alemanha Que a partir De biomassas Residuais Ou biomassas Diversas Esse equipamento Pode transformar Em combustíveis Avançados Ou outros Materiais Que possam ser De interesse Da indústria Nacional A tecnologia Revolucionária Tem a capacidade De gerar Hidrogênio Combustíveis Sintéticos E biofertilizantes A partir de vários Tipos de biomassa Residual Como o lodo De esgoto Resíduos de plantas De biogás Resíduos de madeira Resíduos de biomassa Industrial Como grãos Gastos Ou lodo De reciclagem De papel Palha E outros Resíduos Agrícolas Até esterco De cavalo Ou gado A pesquisa Visa possibilitar O uso Apropriado De diferentes Fontos De biomassa Para produção De energia Biocombustíveis E insumos No Brasil Com foco Na diversidade De matérias-primas Nacionais Com o apoio Do Instituto Franhofer A intenção É desenvolver E disseminar Tecnologias Adequadas Ao contexto Brasileiro A maior importância Que eu vejo É a possibilidade De você utilizar Um material Que hoje É descartado De forma Regular Ou irregular Ou não tenha Uma destinação Correta E você valorizar Esse material Trazendo um produto Que possa ser Utilizado Pela sociedade Como um combustível Uma gasolina Sintética Ou algum outro Tipo de combustível Como o hidrogênio Que busca Esse No caso específico Desse projeto A principal Busca De produto Na saída É o hidrogênio Verde Que está muito Falado hoje No Brasil O Instituto ISI De biomassa De Três Lagoas Receberá duas plantas Para a conversão De biomassa Residual Da Franhofer Nós estamos Adquirindo duas plantas Uma planta Com capacidade De dois quilos Por hora Que é uma planta Que a gente chama De bancada Onde a gente Faça todas As parametrizações Do processo E uma planta Piloto Com capacidade De processamento De 30 quilos Por hora De biomassa Na entrada O gerente Do Instituto De biomassa De Três Lagoas Destaca a relevância Do Instituto Franhofer O Instituto Alemão Já é um instituto Centenário É um dos mais Importantes Institutos Da Europa Hoje Talvez o principal Instituto Da Alemanha E já com várias Ações E invenções No mercado Atualmente O Instituto Senai De Inovação De Biomassa De Três Lagoas Tem 17 projetos Em andamento E conta com cerca De 50 colaboradores Destes 19 são pesquisadores Todos os projetos Em andamento De acordo com o gerente São importantes Hoje nós estamos Com projetos Principalmente Com empresas De reconhecimento Internacional Nós temos um projeto Que está iniciando Com a ExxonMobil Que é uma das maiores Petrolíferas do mundo Um projeto Já em andamento Com a Petrogal Que é a petrolífera De Portugal Iniciamos agora Nesse mês Um projeto Com a Vale Também Que é uma grande Empresa De renome nacional Além de projetos Com indústrias Que é de ação Comercial Como a Boticário A própria Natura Que são empresas Conhecidas Nós estamos com projetos Em desenvolvimento Com eles também Algumas pesquisas Já deram certo E os produtos Já são comercializados Acabamos de terminar Um desenvolvimento De um De um fermento lácteo Para a geração De queijos finos Como a empresa Do Paraná Que deu um resultado Excelente E é um produto Que logo logo Vai estar aí Já atendendo A indústria nacional De queijos Quero mandar um parabéns Para esses pesquisadores Que fazem a diferença Na ciência brasileira Parabéns ao Instituto Easy Biomassa Vem pra cá Vem pra cá Porque a gente vai seguir Com o TVC agora Dona Mari Verdam Estou aqui Eu sempre quando me posiciono aqui Me posiciono errado Meu lugar é aqui Aqui Eu tô certinho Aqui Muito bem Vamos de que? Vamos de abraços Beijos Abraços Lá no facebook.com Barra cultura tvc Olha aí Ou facebook.com Barra jpnewsms Será? Se você ainda não nos segue Pode entrar lá no facebook Seguir as nossas duas páginas Mas também Tem tudo lá no instagram Você pode também Seguir a gente lá pelo instagram E claro Nosso portal RCN67 Onde você também Consegue assistir Consegue assistir A gente Ao vivasso Então aproveita Para falar o bairro Que você está Manda beijos E abraços Eu começo com ele O Ivanilson da Silva Borges Que ontem estava na piscina Ó Que tudo Um abraço para você Ivanilson Que delícia A Cleide Silva Bom dia Mari Israel Bom dia Cleide Para você também Neuza Brambila Bom dia Mari Israel Mês de fevereiro Com muita benção Divina Prosperidade Abundância Com muita saúde Paz e alegria Recebemos Muito obrigada Um beijo Compartilhamos Para você também Neuza Davi Rodrigues Oliveira Bom dia gente Muito calor hoje Tá mesmo né Davi Se prepara que em fevereiro Nós teremos picos De calorão extremo Ondas de calor Por conta aí Do efeito Fenômeno El Ninho Isso aí A Anitta Pereira Bom dia Maris Real Sou Anitta do bairro Vila Alegre Assisto o seu programa Todos os dias Anitta Um beijo Beijo Obrigada pelo carinho Segunda, terça, quarta, quinta e sexta Isso aí O Ivanilson de novo Volta A Maria Aparecida Rosa Israel quero participar do IPTU Mas não chegou ainda para eu tirar a foto Calma Que nós já pensamos nisso Então essa promoção vai até o mês de março Isso Então calma A gente tem que anunciar É claro Mas vai chegar o seu carnê Isso mesmo Ah mais vai Ou se vai É chegar o seu carnê E a gente está falando antes Para exatamente você não esquecer Assim que chegar Tira uma foto Tira uma foto e manda para o 3509-7500 Tá bom Aí ela manda um bom dia para o Alfredo Olha aí Alfredo Neto Ela manda um bom dia para o Israel Viu Ela manda um bom dia para a Mari Verdana Bom dia para você também Muito bem Vicente versus Jussara Vamos lá Bom dia Mari Aqui é o Vicente Marido da Jussara Que cumprimentou você dentro do caminhão de bebidas Que o quê? Agora a Mari assim Além de destampar nos botecos Ela já está destampando nos caminhões de bebidas Que hã? Que Vicente Caminhão de bebidas? É, mas a Mari estava lá em cima do caminhão já Ah, ele passou É verdade, gente Eu estava lá na frente do grupo RCN Eu estou aqui, gente Eu estou lembrando É sério Eu estava lá na frente do grupo E ele passou Onde é que você estava? Lá na frente do grupo RCN Juro E ele passou hoje de manhã, né Vicente? Um abraço para você Eu ouvi mesmo alguém me chamando Mas eu não conheci Um abraço para você, Vicente Está vendo? A Mari Aparecida Rosa Mari Verdana Agora as pessoas pegam a cartela E pagam pelo PIX Explica aí Ou tem que comprar nos locais de venda Eu explico Explique Ou ela está falando do título de capitalização do MSCAP Isso mesmo Maria, é assim O título de capitalização MSCAP Tem os dois modelos Tem o Super PIX Aquele onde você aponta a câmera do celular E paga pelo PIX Isso Ou tem o título antigo Que você ainda compra, paga E aí preenche o canhoto Os dois estão valendo Não tem problema Tanto que você compra Quanto você paga pelo PIX É válido Para esse sorteio no domingo Que tem aí o Citroën O qual eu irei ganhar Tá bom? Que? Queijo Não, eu irei ganhar Mas olha só Você pode comprar das duas formas Participar, concorrer Das duas formas É por isso que eu não ganho Quando eu falo uma coisa Você já vem E? E? Eu vou ganhar Tá bom Você ganha Eu quero ganhar a moto Tá bom Carla Daiane Bom dia Beijos Mara Israel Ótimo dia Maravilhosos Beijo Beijo pra você Carlinha Muito obrigada Nós não somos maravilhosos Somos Maravigolds Nossa Mas a autoestima tá boa Né? Olha gente Graças a Deus Beijos a Deus Que essa autoestima tá boa Maravigold Você que falou Maravigold Eu né A Josiele Beijo Beijo A Josiele Daniela Graça e paz Na vida de vocês Amém Muito obrigada Pra você também Toda a sua família Obrigado Israel Valeu Ontem fiquei com medo Eu não sei Por que você tá com medo Maria Aparecida Vai Muda lá pro JP News MS JP News MS Lá o Floresvaldo Quirino E a Cícera Também mandando um bom dia Pra gente Bom dia Bom dia pra vocês Muito obrigada Por interagir aqui com a gente Pelas nossas redes sociais Muito obrigada pelo carinho Vicente Um abraço pra você Viu E ó Tem mais abraço daqui a pouquinho Tem? Tem Pra quem? Ah pra todo mundo que tá assistindo a gente Pra quem vai ainda assistir Você tá O que que foi? O que que aconteceu Israel? Pensei que era pro Maravigold Não é Eu quero dar um pouquinho Ó peraí Peraí diretor Põe um pouquinho aqui Dessa autoestima Só pra mim tomar Né? Tô precisando Rápido intervalo Vamos para o intervalo No próximo bloco tem Tem a casa Carnaval É sua Carnaval Carnaval Atendimento especializado Exames laboratoriais Diagnóstico por imagem Centro cirúrgico com capacidade Para realizar cirurgias de alta complexidade UTI adulto e neonatal Além de atendimento 24 horas Para a população em seu pronto atendimento Ficamos localizados na rua Bruno Garcia 2330 No Jardim Primaveril Mais informações pelo 3919-1100 Prepare-se para o evento que vai impulsionar seus negócios Grupo RCN Influx Escola de Idiomas apresentam Café com Negócios em Três Lagoas dia 6 de fevereiro às 7 horas da manhã no Hotel OT O maior encontro empresarial da região Convites limitados à venda na Influx Não perca essa oportunidade de ampliar suas conexões Café com Negócios Transformando o seu networking em sucesso Garanta já o seu convite Apoio JVN Aço E EnerSol agora é Ener3 Soluções inteligentes Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Maria Eu sou a Sofia E hoje nós estamos aqui na Verticora Para convidar vocês para neste ano Vim conferir as promoções E não se esqueça Que toda semana a Verticora está repleta de novidades para você cliente Não é mesmo Sofia? É isso mesmo Maria Eduarda Aqui na Verticora você encontra Fundas nativas e frutíferas Você encontra plantas ornamentais Diversidades de vases e gramas Isso mesmo pessoal E nós executamos serviços em ranchos, sítios e fazendas E a Verticora está localizada na Avenida Codólo Garcia 2063 O número de telefone é 3524-9767 Repetindo, 3524-9767 Então está esperando o que? Vem para a Verticora Vem para a Verticora Vem para a Verticora Vem para a Verticora Nossa nova loja na rua João Carrato Esquina com Orestes Prata Tibere No centro E na Rosário Congro 2543 No Jardim Primaveril Telefone 3522-0498 Mundo das Tintas O nome forte em tintas Ao adquirir o MSCAP você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande Milhares de pessoas acreditam toda semana E milhares já ganharam Sonhos estão sendo realizados E vidas sendo salvas Faça parte dessa corrente do bem E compre o seu MSCAP No primeiro sorteio 10 mil No segundo 10 mil No terceiro uma moto Honda No giro da sorte 30 prêmios de mil reais E no quarto sorteio um novo C3 mais 30 mil MSCAP ajude e concorra Atenção Três Lagoas Não compre seu óculos ainda A rede que mais cresce no ramo ótico acaba de chegar Grande inauguração do Instituto Visão Solidária Dia 6 de fevereiro às 9 da manhã Só no Instituto Visão Solidária Você encontra mais de 2 mil modelos de armações Com preço único de R$ 49,99 Venha conhecer nossa loja na grande inauguração Dia 6 de fevereiro às 9 da manhã Mais barato que ótica é só no Instituto Visão Solidária Mal começou o fevereiro E a bonita aqui ó Já foi bater perna Onde você foi Barberdã? Não conto Mas como assim? Não vou contar Tá, mas nós vamos descobrir Ué, o que vocês estão fazendo aqui? Bom, não sei Mas eu vim aproveitar o Aqualinda E levar mais informações desse lugar maravilhoso pra vocês Bom, então já tô aqui ao lado da Ana Sampaio Ela que é analista de marketing e assessora de imprensa aqui do Aqualinda Já está nos recepcionando da melhor forma Ana, seja bem-vinda Seja bem-vinda você e vocês ao Termas Aqualinda Ana, a gente tá indo então pra 2 anos de Termas, é isso? O parque completa 2 anos, né? No dia 30 de junho Esse ano nós faremos o Aquafaz 2 Que é a festa tradicional de aniversário do parque Então a gente já preparou uma festa bacana aí pra vocês Então fiquem ligados que a programação esse ano vai estar daquele jeito Olha, já tem até data, gente Já tô ansiosa, já Ô Ana, e fala uma coisa Quantas pessoas o parque comporta? O parque comporta, né? 14 mil pessoas Porém hoje a gente trabalha com uma quantidade menor, né? Diária Então a gente tem recebido um público aí de 2, 3 mil pessoas por dia Olha, e qual que é o recorde de vocês? Ah, esse ano a gente vai ter um recorde de 5 mil pessoas Que foi no mês de julho Que bacana Porém, nesse último mês recebemos um público mensal, né? De 33 mil pessoas Olha, gente É muita gente que tá passando por aqui E se você não veio ainda, dá tempo, viu? Nossa, é maravilhoso A gente tava aqui batendo um papo, dando uma volta pelo parque E tá completamente lindo Ô Ana, fala uma coisa pra mim Quem vem ao Aqualinda, além de ter o parque, claro Desfrutar aí das piscinas de vocês Também nós temos atrações, é isso mesmo? Isso, o parque tem atrações pra todas as idades Então a gente tem desde as radicais, né? Pra quem gosta de curtir uma adrenalina As moderadas A infantil E a baby E além da nossa praia ali, que é pra todas as idades E a nossa praia aqui do interior paulista Olha, essas aí são imperdíveis Agora o que tem dado o que falar São os shows que acontecem aqui nesse lugar É, a gente tá preparando aí agora Tá saindo o mês de janeiro, o mês de férias E já emendo o carnaval Então nós vamos ter o Aquafolia Serão quatro dias de shows Todos os dias nós queremos shows aqui no parque E no primeiro dia de carnaval Que acontece na sexta-feira, né? Nós vamos ter a festa das cores Então vai tá bem recheado esse carnaval nosso Gente, carnaval já tem dia Horário Final de semana E melhor O lugar, né? Aqui no Aqualinda E tem promoção também, tá? Fizemos uns pacotes, né? Alguns pacotes de carnaval Pra quem quiser vir Não só um dia Mas quiser fechar Pra poder estar vindo no carnaval Um ou dois dias Só ficar ligado nas nossas redes sociais Entrar em contato com a nossa central de vendas Que a central informa os valores certinhos Ana, e falando ainda no mundo de eventos, né? Aqui vocês também realizam eventos corporativos? Sim, realizamos eventos corporativos Algumas empresas nos procuram, né? Pra refluir do espaço Pra realizar os seus eventos Então, se você, empresário Quer fazer o seu evento aqui dentro do parque Só entrar em contato com a nossa central de vendas Que eles vão passar um orçamento Olha, Ana E aniversário? A gente sabe que aniversário é uma data, assim Muito importante pras pessoas, né? Dá pra comemorar seu aniversário aqui também? Com certeza Nós temos o Aquaniver Que é um projeto super bacana do Aqualinda Então, se você quiser comemorar o seu aniversário Aqui dentro do parque Só entrar em contato com a central de vendas também Que a gente faz a sua festa Que bacana! E outra coisa Tô vindo de longe Como que funciona? Hoje nós temos dois hotéis O Acando Hotel e o Oeste Plaza Os dois fazem parte do grupo, né? Então, você pode se hospedar Através da nossa central de vendas também A cada diária Hospedada tanto no Acanda Quanto no Oeste Plaza Você tem direito a uma entrada no parque Olha aí, gente Então, ó Várias formas Várias comemorações Aqui no Aqualinda Sem contar Com a área Kids Ah, de repente tem um filho Quero curtir Aqui tem uma área Kids Impecável E a gente também fala Que os adultos adoram, né? Sim, com certeza Foi bom você falar da área Kids Porque nós temos a gastronomia Voltada para a área infantil Então, a gente tem hambúrguer Atenção da aula Nós temos cachorro quente Maçã do amor Pipoca Sorvete Picolé Açaí também A criançada adora, né? Gente Nós adultos pensamos muito no açaí Mas tem muita criança que adora, né? Com certeza E também na área Kids A gente tem trabalhado bastante Com as recriações Então tem show infantil Voltado só para essa turma Os personagens do parque Então, assim Está sendo bem bacana Para dar seu filho para cá Aproveite que o sol aqui Não tem fim Bom, e quem vem aqui no Apalinda Desfruta de muitas coisas Mas não para por aí não, né, Ana? Tem muita coisa ainda por vir Tem A gente tem aí o Parque dos Dinossauros Que em breve será inaugurado E a gente está com a construção Do Aquaposter Que é uma montanha russa aquática Previsão que ela seja inaugurada Nesse próximo semestre Olha, gente Então, ó O pessoal que gosta aí de uma adrenalina É a criançada que gosta de um dinossauro Logo mais aqui no Aqualinda Poli, qual que é o horário De funcionamento do parque, né? Bom, a gente está agora Na alta temporada Então a gente está abrindo De quarta a domingo Porém, a alta temporada Vai só até a primeira semana Ali de fevereiro Então voltamos para a baixa, né? Que o parque volta a funcionar De quinta a domingo Das 10 da manhã Até as 17 horas Certo E ingressos eu consigo Tanto aqui Quanto no site de vocês Isso Os ingressos você pode adquirir Através do nosso site, né? Ou através da central de vendas E pode deixar para comprar também Na bilheteria A gente recomenda para comprar Antes com antecedência Para poder evitar filas E ter o acesso mais fácil Dentro do parque Bom, gente É isso A gente bateu um super papo aqui Conheci muitas coisas do Aqualinda, né? Muitas áreas Cantinhos que eu ainda não conhecia Mas então vamos deixar aqui O convite para vocês, né? Está chegando o carnaval aí 10, 11, 12, é isso? E 13 E 13 também Serão 4 dias de shows No primeiro dia A gente vai ter a festa das cores Então não fique de fora E venha curtir esse curião com a gente Olha só Você não pode perder Eu não perco por nada Não perco por nada Ana, muito obrigada Mais uma vez Obrigada a toda a equipe do Aqualinda E ó Um beijo para vocês E até o próximo A Casa Sua Gente, pensa numa tarde incrível Que toda a equipe aqui do Grupo RCN também ficou, né? Fomos lá conhecer o Aqualinda Fomos também trazer algumas imagens assim para vocês Não deixar de aproveitar o carnaval que está chegando E o melhor lugar é lá no Aqualinda Quero deixar um beijo aqui para a Ana E toda a equipe lá do parque que nos recebeu, né? Levou a gente nos melhores lugares Explicou o que está por vir aí no Aqualinda Então ó Um beijo para vocês Muito obrigada, viu? E claro Se tem a casa sua Tem verde e flora Floricultura e paisagismo Gente É o lugar que dá vida para a sua casa Ou para a sua empresa Sabe por quê? Porque é ela que cuida do seu jardim Das suas plantas Uma loja ampla Onde além de diversos tipos de plantas Você também encontra gramas, árvores Aquele arranjo especial Buquê de flores Sem contar com os profissionais excelentes Que desenham também o seu projeto É isso mesmo Eles desenham o seu projeto de paisagismo Calma que eu já falei tanta coisa Mas ainda não acabou Porque de repente Você tem o seu jardim Mas precisa da manutenção Ou também da adubação Da limpeza, né? Tudo isso você encontra Na verde e flora Floricultura e paisagismo Que fica localizada Na Avenida Clodoaldo Garcia 2063 No Santos Dumont E também você pode Entrar em contato com eles Através desse telefone aqui 35249767 Dá uma passadinha lá Porque eu tenho certeza Que você não vai se arrepender Rápido intervalo E eu volto já já Com Israel Espíndola Ao adquirir o MSCAP Você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande Milhares de pessoas acreditam toda semana E milhares já ganharam Sonhos estão sendo realizados E vidas sendo salvas Faça parte dessa corrente do bem E compre o seu MSCAP No primeiro sorteio 10 mil No segundo 10 mil No terceiro uma moto Honda No giro da sorte 30 prêmios de mil reais E no quarto sorteio um novo C3 Mais 30 mil MSCAP Ajude e concorra O ser humano é o ser mais adaptável que há Com força, garra e determinação É capaz de suportar o calor O cansaço A sede O sono A fome As dores Esse ano Tivemos a chance de conhecer 15 guerreiros 15 histórias de superação 15 motivos justos para levar para casa o prêmio final Mas apenas Uma Honda CG 160 Start E junto com esses guerreiros Uma torcida insana Que carregou emocionalmente os nossos heróis Em cada minuto de prova Que engajou nas redes sociais E o mais importante De doação em doação Essa torcida juntou mais de meia tonelada de alimentos E centenas de brinquedos Foram 65 horas de transmissão ao vivo Pelo portal RCN67 Dezenas de horas de transmissão pela TVCHD Lives nas redes sociais Incontáveis participações ao vivo E um estúdio móvel de rádio Transmitindo direto do evento Milhares de pessoas alcançadas Os números impressionam Só não impressionam mais Do que a garra do Silvano Marques Que acreditou Comprou nas empresas parceiras Enviou vídeos E mostrou que com persistência Paciência e humildade Se consegue tudo o que se sonha Inclusive o título de bicampeão do reality Obrigado a você que torceu Que colaborou Que patrocinou Se você não foi sorteado dessa vez Ou se lutou Ou lutou Mas não conseguiu Não tem problema não Agora É enxugar as lágrimas E se preparar Para o nosso sétimo reality show Essa Ronda é Minha E aí? Será que você aguenta? Passos calçados em Três Lagoas Aqui tem tudo, tudo, tudo Só falta você Variedade Preço bom E prazo Meu amigo É o melhor prazo da cidade É o melhor prazo do Brasil Para você presentear Nesse final de ano É ou não é, Lucas? É isso mesmo, galera Aqui na Passos você encontra presente pra toda a família Vem presentear o papai Vem presentear a mamãe Tem produto pra todo mundo Vem pra Passos João Carrato 160 Passos calçados Passos a passo com você Quem ama, cuida Por isso, a farmácia Sete Farma Cuida de você Leite Ninho Fases 1 mais 800 gramas 47,99 Lenço umedecido Mini Love & Care 9,99 Ômega 3 25,99 Talcão Anjinho 9,99 Pomada Milagrosa 28,99 Peça já seu cartão Sete Farma E tem até 5 dias para pagar Entrega em toda a cidade Pelo WhatsApp Na sua tela Farmácia Sete Farma Sinônimo de economia e qualidade Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho pra chamar de meu Não quero mais me preocupar com o aluguel Eu quero a chave da minha felicidade Eu não quero perder essa oportunidade Imagine você tendo a sua casa própria Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu Estoque materiais de construção e tintas Velutex Apresentam Compre nas empresas parceiras Preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos Atenção para as empresas participantes Sete Farmas Comercial Mariano Colégio Êxitos Postos Nikkei e Paraty DMS Fibra Instituto Visão Solidária Casa Zalea Casa das Cores Casa dos Sonhos Grupo ICN Sabe o que você merece hoje? Um croissant aqui do Croa Sonho Hoje o TVC Shopping está por aqui As melhores opções em croissant gourmet, doces e salgados Do tamanho P ao G Croissant assim você nunca viu igual Tem croissant com recheios clássicos, especiais e premium E aí, você vai ficar só olhando? A Croa Sonho fica aqui no Shopping Três Lagoas Eu agora vou saborear as minhas escolhas O TVC Shopping está aqui na Pé Legal Na Pé Legal você encontra tudo de especial Bora conhecer? Calçados para toda a família Do bebê ao vovô A vovó se encontra aqui na Pé Legal Calçados Você encontra uma variedade incrível Tem até calçado por cowboy aqui Ô Renata, calçados para toda a família Atendimento bom e preço especial, é isso? Exatamente As melhores formas de pagamento você encontra aqui na Pé Legal Dividimos até em 10 vezes sem juros no cartão de crédito Ou em 5 no crediário da loja O endereço da Pé Legal Rua João Carrato, 165 aqui no centro de Três Lagoas Bora pra Pé Legal Atenção Mulher Se você procura um local que você entra linda e sai maravilhosa Morena Mulher é o lugar certo Aqui você pode fazer cortes, escovas, alisamentos, mechas, tratamentos Design de sobrancelha, manicure, pedicure e muito mais Morena Mulher fica aqui no Shopping Três Lagoas E você pode agendar o seu horário através do WhatsApp 30473700 Ou também pelo aplicativo Morena Mulher Estamos de volta Para agradecer a sua companhia Para agradecer a sua parceria Sua participação Exatamente E também pra fazer um convite muito especial Sim Amanhã tem TVC agora Sim Das 11h ao meio-dia e 45h Das 17h às 18h45 Exatamente Você fica assim com a gente Mas presta atenção Principalmente nos nossos breaks Você tá vendo que tem promoção aí nova chegando Sonhos e mais sonhos Casa própria Mas aí você também presta atenção na voz Que vai sair aí da nossa chamadinha da casa própria Gostou? Tá bom? Eu adorei Caprichei Gente, um beijo pra vocês Um beijo enorme Obrigado pela companhia E até amanhã Ó, beijo Obrigada por hoje Tchau Apoio Loja G A gigante do seu lar MSCAP Acompanhe os sorteios ao vivo Na TVCHD Mundo das tintas O nome forte em tintas Sete Farma Sinônimo de economia e qualidade Claro No Shopping Três Lagoas Instituto Visão Solidária Mais barato que ótica DBC Agora